E aí galera, hoje eu estou aqui plena, mas antes de começar esse vídeo, eu quero compartilhar com vocês um aplicativo que eu tô amando, é o Facecam Avatar Face Emoji. E olha aqui tudo, você cria o seu avatar de acordo com as suas características faciais e tem várias opções de cabelo, cor da pele e olha só como o meu avatar tá parecido comigo, só vou mudar o cabelo e olha isso gente, tá muito parecido. E aí você tem vários efeitos aqui ó, você pode escolher e você arrasa nas selfies, fica muito plena, então instalem o Facecam, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo pra todo mundo arrasar nas fotos. Gente, olha só, eu tô muito maravilhosa. Então agora, bora pro vídeo! Acho que foi o suficiente, ela deve estar largada, apavorada na rua agora. Que nada dona Sofia, ela tinha que dormir na rua mesmo. Não, ela já aprendeu a lição, vou mandar o Alfred buscar ela agora. Então tá bom, vou fazer umas paradas aí. Madame, mandaram te buscar. Até que enfim, e coloque a minha bala dentro do carro. Agora essa armada aqui é minha e eu vou usar tudo mesmo. Mas antes, eu vou preparar uma surpresinha pra ela. Quando ela chegar, ela vai ter uma recepção calorosa, isso mesmo. Esse aqui ó, é o biscoito que ela mais gosta. E vai ficar muito mais gostoso. E agora um toque final. Agora minha irmã, quando ela for escovar os dentinhos dela. Ela, ela vai ter uma surpresa que vai deixar ela muito feliz. Vou pegar um corante. Meu presente para você. Agora é a hora da minha trollagem suprema. Eu queria muito ver a cara dela quando ela colocar isso aqui no pé. Tudo perfeito. Agora tá na hora da última fileira. Agora eu vou fazer a mirline e esperar a bruxa chegar. Hoje foi o pior dia da minha vida. Eu tô cansada, com fome e com muita raiva daquela empregada. Eu, hein? Aquela bruxa tem tanta mala de slime que nem usa aqui, ó. Tá lacrada. Nossa, meu irmão. Essa aqui é muito top. Esse pozinho aqui, ó. Um gritter. Olha esse gritter de rico. Agora ela deve estar no quarto dela, comendo biscoito de pasta de dente. Nossa, eu tô com muita fome. Ainda bem que eu deixei esse biscoito aqui. Nossa, que gosto ruim. Pasta de dente. Que coisa baixa. É muito a cara daquela empregada. Que ódio. Mas eu não vou deixar meu dia estragar por isso. Afinal de contas, é só eu escovar os meus dentes. Agora eu vou colocar esse unicórnio aqui, ó. E se eu tô certa... Agora ela deve estar escovando os dentes. Como ela é baixa. Como eu sou linda. Meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? Meu Deus do céu. Agora ela passou dos limites. Eu vou falar com ela agora. Ih, caraca. Agora babou. Eu vou até descer pra ver essa cena. Cadê o meu chinelo pra eu ir falar com ela? Ai, tá aqui. Ai, ó. Parece que o tio hoje não tá muito bom não, né? Você me paga. Hoje eu acho que não, querida.